Fiz a fruta do Pintagosta, não é? Fiz a fruta, café com leite... Olha que eu lembro-vos da topeira, vós já vos esquecesteis da topeira, a topeira já está liquidada. Já está liquidada a topeira? Já está bafado? Já está bafado? Já está bafado? Já está liquidada, está bafado? Ai pá... Não cortas nada? Ah, não entretes. Agora está a filmar as cartas, pronto aí.